A confissão, reconciliação, sacramento da penitência ou sacramento do perdão, é um sacramento que envolve o perdão de pecados perante um padre ou bispo que neste momento atua em nome de Cristo. Confessar direto a Deus não tem valor sacramental, pois foi Jesus mesmo quem instituiu esse sacramento. É pela confissão que recebemos o perdão divino das faltas confessadas e de uma penitência para a reparação de danos causados pelo pecado. O sacerdote a quem se confessa os pecados é chamado de confessor, pois é instrumento da reconciliação da alma com Deus e testemunha da compaixão e da misericórdia divina. A igreja católica pune automaticamente com excomunhão qualquer sacerdote que revelar o que lhe foi dito em confissão e de quem o ouviu visto que é de foro íntimo e totalmente secreto. Na Bíblia, Jesus Cristo deu aos doze apóstolos o poder de perdoar pecados. João capítulo 20 versículos de 21 a 23 As igrejas cristãs que praticam a confissão ensinam que este poder foi transmitido ao clero. Os sucessores dos apóstolos que continuam a transmiti-los. O poder de perdoar os pecados, porém, não deve ser conferido a qualquer um. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 22 1 Timóteo capítulo 22 1 Timóteo capítulo 22